Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho, com o Gabriel e a companhia ilimitada, caiu aqui, eita, tome um zumbido psíquico já pra ficar esperto, tô aqui com os spoilers do último episódio, acho que 26 raposas ainda, o Cuão não passou a faca em nenhuma, tá tranquilo, chegou uma cápsula de carga aqui, trouxe fungo cru, acho que a Lenny não faz isso, prioriza esse transporte aqui, porque eu acho que ele vai acabar estragando, esse negócio estraga rápido, aço aqui pra pegar, esse aço eu vou usar pra reparar as torretas, tá faltando já aço pra repor a munição, o Gabriel tá fazendo o que tem que fazer, trabalhar o Gabriel agora tá biônico, o ovelhas se juntaram, passo a faca também, deixa só ela chegar aqui, o Cuão ainda tá se recuperando ainda, tá se recuperando e eu preciso começar a investir agora nas pernas biônicas, né, eu mandei fazer por enquanto, é, mas o componente avançado vem depois da perna, então primeiro tem que ter o componente avançado, primeiro tem que ter o componente avançado pra depois fazer a perna, porque senão ele fica fazendo o componente avançado o tempo todo, e eu não quero, só que eu pus pra fazer 4, né, então ele fica ali, ia ficar limitado, né, dá na mesma, eu preciso de uma perna pro Gabriel, pelo menos por enquanto, uma perna pra perna de pau, né, o Cuão tá com perna de pau também, duas pernas de pau, perna esquerda, perna de pau também, 3 pernas de pau, Tony só tem uma cicatriz de facada no tronco, e a Suelen tem um tiro leve no tronco, tiro de raspão, né, quer dizer, naquele leve ali, então são 1, 2, 3 pernas biônicas pra começar, eu tenho o quanto de plaste aço? 30, só dá pra fazer 2, tô precisando de mais mecanóide me atacando aí, hum, produtos variados, isso é bom, vou ter que ir lá encontrar eles no meio do caminho, porque senão eles vão embora por causa da temperatura, esse cara ainda tá agonizando aí, mano, vou acelerar aqui um pouquinho, nossa, como eles são lento, cara, dependendo do que esses malucos tiverem, dá pra fazer aquela maldade de sempre, hein, mesmo que os caras virem inimigos, eu quero ver o que eles têm, vamos ver, Hum, não tem nada de mais, não, não tem nada de mais, eles não tem nada de mais mesmo, né, tem madeira, nem aço eles têm, esses malucos aqui, nem aço eles têm, esses são pobres, viu, nossa, esses daqui são pobrinhos, coitada, não tem nada, GG pros caras, tem chance, vamos acelerar pra valer aqui, vamos lá, acho que eu tinha que desligar isso aqui, né, tenho 111, acho que eu tenho que desligar isso aqui, fica faltando energia se desligar só se não tiver vento, né, vou começar pela perna do Gabriel, não, falta mais um, falta só mais um componente, ah, não, vai fazer agora a perna, não, componente avançado, hum, vai dar pra fazer uma perna, é, precisa de mecanoide, e essas ovelhas comendo minhas comidas, what the fuck, olha, olha a folga dessas ovelhas, toma, 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 domesticar, Tony, passa, passa lambida, Tony, filha da mãe das ovelhas, estão comendo tudo minhas refeições, porra, o que que eu tô pesquisando aqui, armas de multibarril, minigun, na maldade, tô na maldade, mas não vou ter aço pra isso, não vou ter aço, esse bicho aguenta até quanto de temperatura, olha, Menos 55 Eu não vou manter esses bichos nem ferrando Toma 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 Os quatro O que eu tenho de pele aqui no momento? Deveria ter muito, né? 146 Coro leve e fino Vamos lá, mobília Cotrona Coro leve Mais uma aqui A perna do Gabriel saindo aí O Gabriel vai voltar a ser o líder da Alcatéia Até que enfim, Gabriel Operações Implantar perna bionica É a esquerda, Gabriel? É a esquerda Não pode errar a perna Implantar perna bionica Esquerda no Gabriel Ah, é verdade Eu tenho que fazer aqui um O William me lembrou aí Que eu fiz na outra série Fazer aqui uma prateleira E colocar o medicamento Cadê a prateleira aqui? Dá pra fazer de Fazer de pedra É bom Mármore Boa Fazer aqui, né? Já operou? Eu ponho as medicinas aqui Perna bionica Eita, Gabriel Tá o bichaço Tá o bichaço Deixa eu ver aqui Só tarefas Perna bionica São mais Pelo menos Duas, né? Que é uma do Omo e uma da Arlene Gabriel, eu vou construir Essa prateleira aqui Não sei o que você quer vir construir Já tá trabalhando Falei O bicha é eficiente, mano Aí aqui nessa prateleira aqui Como é que ficou a beleza disso? Chegou de novo Comerciando de produtos variados Talvez esse aí Veja o mais recheado Aqui eu vou Proibir tudo E vou permitir Apenas Manufaturado Medicamento Show Prioridade crítica Aí, mano Agora sim, ó O William me salvou, aí Pior que eu tinha feito isso Na outra série Esqueci Peraí, peraí Que eu tenho que comercializar Cadê os caras? Antes que eles vão embora Por causa do frio Quem é o O chefe aí? Cadê o chefe? Aqui Trouxeram umas ovelhas Foram embora Putz Não consegui negociar, mano Demorei demais A Erlene tá com perna de pau também Tá difícil assim, né? O Gabriel deve estar 100% Agora, vamos ver Ainda não Ainda tá anestesiado Mas já já ele fica 100% E a gente vê Acho que ele ficou com 112% De eficiência, né? Com a perna biônica Na verdade São 112,5% Não quero saber de missão, não É, quando acaba o O vento Começa a falhar A produção de energia Na verdade Fica faltando energia Só na lâmpada, né? E aí pra eu resolver isso Tá 112 Manipulação, né? Do braço E aí ficaria 125 Se eu instalasse o outro braço nele Que é 12% e meio Pra cada perna e braço biônico Acho que acabou meu plastiaço, né? Eu tive tanto plastiaço, mano Vendi uma cacetada de plastiaço Bastante comida armazenada Como é que tá aqui A produção de combustível 36 Deveria ter mais Não deveria? O Gabriel repôs ali Fica falhando assim ainda Eu preciso de mais fontes de energia ainda, mano Pra manter Vou ligar aqui de novo a energia Por enquanto E aí quando eu tiver mais aço E eu fiz Acho que mais 2 dá, hein? Acho que mais 2 dá Temperatura Do lado de fora Menos 25 E aqui fora 25 Então tá de boa Eu consigo isolar bem aqui agora, né? Talvez isolar ainda um pouco mais Essa área da oficina Tava pensando em fazer Uma área de lazer aqui, ó Já que tá começando A sobrar pano Tenho 86 pano Tirar A mesa do açougueiro daqui O que eu tenho aqui? Ardózia Acho que eu vou fazer isso Aproveitar a questão de boa Parede de ardózia Vou ter que deixar Mano, esse bagulho Infelizmente eu não posso mudar ele de lugar Eu tenho que desconstruir Pra construir em outro lugar E eu definitivamente Não quero fazer isso Instalar essa lâmpada aqui Instalar isso aqui Pele de raposa 147 Vamos lá Vamos começar a trocar isso aqui Não Opa, peraí Tem que proteger esses bichos, né? Não, eu tô ocupado aqui com Com coisas Peraí, deixa eu só Mobília Pele de raposa Pele de raposa 1, 2, 3, 4 Arlene, por favor Arlene, por favor Não vai me perder a oportunidade Gabriel é o hiperativo, hein? O que esses cara tem O que esses caras tem? Tem neutroamina Fabricado Eles tem plastiaço 79 É o preço do plastiaço 14 Você é louco? Nunca que eu vou pagar isso Carne seca? Não Aí aqui O que eu poderia fazer Na verdade Eu acho que eu deveria Acho que eu deveria ter feito Essa parede aqui Instalar isso aqui Aqui Fiz uma obra-prima 39 39 Opa Cancela Tá louco? Caramba Desconstruí a lâmpada Pensei que eu tinha movimentado Instalar aqui Isso aqui Isso aqui Eu vou Desconstruir Isso aqui Eu vou reinstalar Aqui Isso aqui Eu vou reinstalar Aí tá vendo como vai tomando forma? Aqui Se eu deixar aberto Eu fico com o bônus de decente Não Porcentagem de combate Pra mim não adianta Se eu deixar assim Eu fico com o bônus de decente Na cozinha E pra mim é mais que o suficiente Instala isso aqui Tá vendo? Poltrona em todo lugar Mano Reinstalar Isso aqui Tá aqui Aí ó Vai sair mais Pele de raposa Já Tá confortável O negócio Pros cara Só o Tony Que tá reclamando De alguma coisa O que que é Tony? Tá rejeitado Pela Arlene Isso aí a gente Não pode fazer nada O que mais que eu posso fazer Aqui Neste momento? Arma de multibarril Pesquisada Está ativado o meme Monitor de sinais vitais Ou armadura de reconhecimento Isso é caro Mas assim eu vou pesquisar Agora Tenho 70 blocos De mármore Começa a mudar Faz tempo Que tá parado Assim Aqui Uma porta Aqui Reinstalar Aqui Certo? Chegando lá Chegando onde eu quero Mais uma lampadinha aqui Está de recriação Ainda tá maçante Calma aí Que a gente chega lá Instalar isso aqui Mais uma poltrona De pele de raposa Aqui E aí o chão Carpeteira né mano 150 Missão disponível Vários amigos de Nate Quero que os amigos do Nate Se lasque Carpete Creme Quanto dá aqui? 350 Só até aqui Ligeiramente impressionante A sala de recriação Ah mano Só estou subindo os bônus dele Só Só na moralzinha Várias alterações Nesse episódio aqui De melhoria De Cozinha ligeiramente impressionante Ligeiramente impressionante Sala de recriação Ih caramba Acabou os couro De Raposa Também eu fiz um monte De poltrona Está chique o negócio Só poltrona Aqui ficou como Meu laboratório Mas eu Mano Nunca que eu vou colocar O bônus de limpeza Nesse Nesse laboratório aqui Mas nunca Ai invasão Para finalizar o episódio Exatamente o que eu precisava Plaste aço Ceifador Vai vir na frente Vai morrer Tem uma raposa Vacilando ainda aqui Mais um piqueiro Aqui embaixo E GG Abre aqui Suelen Liga isso E vocês três Vem para cá Devagar Também não precisa ser Tão rápido Assim Obrigado Tony Ô Tony não Obrigado Eita pongo Esses aqui É os que estavam aqui É né Não Não é um monte mesmo Tá vendo Às vezes engana Espera aí Que esse bicho Está vindo por aqui Por quê O que ele sabe Que eu não sei O que esse bicho sabe Que eu não sei Eu estou de olho em você Mano O que Não é possível Ele vai desistir né Ele não vai ficar batendo ali Até furar né Suelen 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 Vem para cá O que esse bicho sabe Que eu não sei Olha lá Foi embora Fica quietinho Aqui dentro Falta só você Tony Vai lá descansar Vai Você também não está fazendo nada Suelen pode Está liberada Não adianta Fico irritado Mano do céu Você não vai me bater No meu Não Componente Não 50 componentes Mano Não vai dar tempo De chegar lá Para dar uns cascudos Nele Meu Deus do céu O cara quebrou 50 componentes Mano Filha da Não acredito Nisso Velho Bom Pelo menos Ele não bateu Aqui No combustível Químico Cozinheiro incompetente Sério Mano Não acredito Toda minha reserva Esse bloco Esse bloco aqui é do que? De granito Projeto Tem que trocar Estrutura Bloco de Cardose Que é o que eu tenho agora Mano Que prejuízo 50 componentes Mas o range Ele vai me recompensar Depois Fica tranquilo A gente se vê no próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo